Oi, gurias! No vídeo de hoje, nós vamos então ensinar como fazer esta pinha maravilhosa. Então, é um dos elementos que está no nosso lindo trilho guirlandas de Natal, ok? Agora, se você quer adquirir esse risco gratuitamente, vai lá no nosso site e baixe em conteúdo gratuito. Agora, se você se encantou, gente, com tudo que tem aqui de trabalhos lindos de Natal, a gente preparou com muito carinho um e-book especial de Natal. E aí, traz tudo, gente. Traz os desenhos, traz a forma de fazer, as cores, enfim, você pode adquirir comprando, já está disponível ali no nosso site. E agora, chega de papo e vamos começar a bordar! Então, para bordarmos a nossa pinha, nós utilizamos, então, esses três tons, olha, com três cabos apenas na agulha número 7, ok? Agora, uma dica especial. Primeira coisa, vamos contornar com pontinho ácido. Deixo toda a pinha e os gominhos contornados com pontinho ácido. Segundo passo, você determina com uma canetinha mágica a primeira cor, a mais escura, tá? O marrom mais escuro, olha, o 3, 5, 8, ok? E como é que a gente faz? Ela foi toda feita com três cabos, com agulha número 7, e nós fizemos o ponto caseado na agulha em rococó. Se o nome diz caseado na agulha em rococó, ele sai sempre da esquerda e vem para a direita. Então, como é que faz a cada gominho deste? Vamos posicionar aqui bem no meio, ó, tá? Vamos dar um passinho apenas para frente, pequenininho, e vamos cair no mesmo fio aonde entrou. Ó, se você tem nozinho, afasta lá embaixo, pra não desmanchar na hora de puxar. É um mini pontinho, ó. Deixa a agulha fincadinha ali. E agora, então, como é que caseia, ó? Então, é formar um L, ó, e preenche, olha aqui, ó, é um L, e vai colocando na agulha, um do ladinho do outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ó, é um L, ó, oito, Nove, nove, e dez, onze, doze, treze. Então, esses maiorzinhos com treze, ó, esses pequenininhos aqui embaixo, no meio, vocês podem colocar, ele vai variar de dez a treze alcinhas, ó, tá? Agora, o último, você, ó, o último, você passa o fio, prende, ok? E agora, segurou com os dois dedinhos e puxa aqui. Olha. E posiciona. Ele vai, ó, cobrir o primeiro gominho. Olha que bonito ele, ó. Então, está desenhado, contornado com o pontinho áste, e ele pode levantar e não vai dar, não vai aparecer o risco. Baixou no mesmo pontinho, olha ali. E já pode ir para o próximo, olha aqui. Olha, ele ficou perfeitinho aqui. Eu vou fazer mais um aqui, e vou mostrar para vocês, é, fixando, ó, por que que é da esquerda para a direita? Porque o rococó, ele é sempre no sentido horário, ó, sentido horário, ok? Então, ó, é um mini pontinho, mas eu posicionei lá na esquerda, e faço um avançozinho para cá, saio no mesmo buraquinho, e vou repetir o procedimento. A repetição é o L, ó, é o caseadinho, e vai preenchendo aqui na agulha, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Dez, onze, doze, e treze, os maiorzinhos, tá? Sempre que finalizar, você, ó, ao contrário, para ele ficar bem abertinho, senão ele se enrola, ok? Puxou aqui, ó, e vai assentar ele, bonitinho, vamos lá. Olha aqui, mais um pontinho, olha que lindo, ó, bem perfeitinho. Baixou, sempre tem que baixar, olha como ele já vem se posicionando um sobre o outro, não é maravilhoso? Aí, ó, tá? Estão ficando tudo deitadinho com as orelhinhas para cá, certo? Curias, olha como a nossa pinha ficou bonita depois de pronta. Então, as orelhinhas dos lequezinho, todos virados para o mesmo lado, a pequena vocês vão fazer também, acompanhando o mesmo jeito da grande. As cores ficam livres, mas é do mais forte para o mais claro, pode entrar o escuro no médio e depois terminar com o mais claro. Olha, vocês gostaram? Então, curtem, compartilhem e quem ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal. Bom trabalho! Bom trabalho!